Apenas você tem o dom E tocar com seus olhos pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que domina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você é o amor que a vida me deu de presente Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que a vida me deu de presente Fica na porta da fora A gente briga A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora A gente briga Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir no ar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, não Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde tem que parar Eu tô na contramão Pra variar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Se pode inventar O amor 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 Tudo, tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando um sonho Quando um sonho traz Quando um sonho traz A vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o seu prazer Passe o tempo E uma esperança Desce junto Com uma madrugada Com uma madrugada Como um sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Passe o seu prazer Passe o seu prazer Passe o seu prazer Não ilude Talvez Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor Que vai chegar Tudo gira o mundo e a bicheta O fundo de um ser humano Almas velas soltas pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança é se escurrir Como a madrugada Como o sol se achando Cada vez mais lindo Pela nossa estrada O fundo de um ser humano Eu me chego ao fundo de um ser Ser humano Almas velas soltas pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança é se escurrir Como a madrugada Como o sol se achando Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Eu me chego ao fundo de um ser humano Eu me chego ao fundo de um ser humano Eu me chego ao fundo de um ser humano Eu me chego ao fundo de um ser humano Eu me chego ao fundo... Eu me chego ao fundo de um ser humano Amor! A CIDADE NO BRASIL Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo de um ser humano A uma estrela solta pelo céu da porta Só quem diz, te amo Desce junto com a madrugada Como o sol surgindo E cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo de um ser A uma estrela solta pelo céu da porta Só quem diz, te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo Com o sol surgindo Cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então O não e o talvez Diga sim Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor É o seu amor É o seu amor É o seu amor Que vai chegar É o seu amor 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 Quantos giram o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança é ser junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quantos giram o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança é ser junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quantos giram o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança é ser junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Pai Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pai Pode crer Eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Pai Com loucura pra você renascer Pai Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar o teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa Me brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai Pai Você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém, tá sozinho Nem você, nem ninguém, tá sozinho Nem você, nem ninguém, tá sozinho Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Precisa de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim Passa de noite assim Eu te quero assim Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo E sim Um grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Com princípio de prazer Olha pelo ar O que é que é? O que é que traz passando com essa cabeça? O que é que é? O que é que dá me faltando Pra que eu te conheço melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba com o toque das mãos No teu coração? O que é que é? O que é que há tanto tempo Você não procura o meu ombro? O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra acionar Que o sol tá se pondo e a gente não larga Essa angústia do olhar Não deixa fora Não deixa Me ocupa aos espaços vazios Me acolhe e me acalma Me acolhe e me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não, eu não sei não Aliás, eu sei sim É que eu sou cabeça dura pra caramba Mas eu tô aprendendo Me acolhe e me acolhe e me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há? 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 Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E o que é que há? E sim Brilhante de prazer Rolando o mar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite e assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou tirais A gente é o que é Homem e mulher Homem e mulher Junta os dois Assim é uma intenção E sim E sim O destino dispor O destino dispor O destino dispor Rola pelo mar Rola pelo mar Uma estrela Leve louco Sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Eu não penso não Passa um dia e noite assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio Meu e fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo E se eu te fazer Rola pelo ar Brilha-te com uma estrela Leve louco Sem pressa de acatar A gente nem pensa na hora Passa um dia e noite assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio Não, baby, bate-pão, não, bate-pão, não, bate-pão Eu nunca mais Nunca mais vou ficar tanto tempo longe de vocês Eu nunca mais vou ficar tanto tempo longe de mim Obrigado! É isso aí, baby 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 É sim, é sim, é sim É sim, é sim É sim, é sim Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz Foi sem querer, tá bom Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala cem palavras que me amam Tudo bem, mais ou menos De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe Como me fazer feliz Então faz caramba, vai Caramba, alma cheia Bate o coração As letrages da maranja Dois amantes, dois irmãos Tuas forças que te atraem Sonhos Sonhos lento de viver 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 Quantas vezes no seu canto Em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá mais ou menos certo É que de repente você faz aquela sacanagem Você sabe, você sabe Carre um e um algodê Bate o coração As metades Dois amantes, dois irmãos Tuas forças Sonho lindo de viver Eu, eu tô morrendo de vontade de vencer Um ar de novo, um algodê Bate o coração As metades Dois amantes, dois irmãos Tuas forças Tu quis te andar Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade Dois amantes, dois irmãos Tuas forças Sonho lindo de viver Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade De você Um jeito, um gesto, um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer com entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Oh, felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá É uma viagem Doce magia Uma ilusão Que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Quando estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Sei que brilha 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 Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um maço Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar Descobrindo que é um mar azul Descobrindo que é um mar azul Azul Felicidade Descobrindo que é um mar azul Trate de ser feliz Descobrindo que é um mar azul Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Demorei muito Pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial De ser Fico louco com você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado De me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Do fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento Voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Então Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir E vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim Tão fácil o meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem Seu preço, seu valor E eu só quero nessa vida É ser feliz Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais Que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais Desde que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda Me esperando pra contar As novidades Que eu já canso de saber Eu sei também Tem gente me enganando Mas que bobagem Mas que bobagem Já é tempo de crescer Eu não abro mão Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais Que os meus vinte e poucos anos Dos meus vinte e poucos anos Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo É que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-flor invadi A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade de você E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar E você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai Mil lembranças vem E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol Pensa aí Pra ficar perfeita Acende um carvão A love me amei Aquele narguilho É que sua essência já me dominou Teu cheiro já se torna um pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gosto de mim Vem deslizando Encaixando em cima de mim Cima de mim Vem gostar de mim É que você nem vai precisar de você É o Antegre do Verde E Gabriel Leal Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamento vai Tenho lembranças vem E em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Uma cama e um pôr do sol Pensa aí Pra ficar perfeita Acende um carvão A love me amei Aquele narguilho É que tua essência já me dominou Eu cheiro de acentô Não pega assim de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Vem então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Vem gostosinho Vem então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gostosinho Vem deslizando Encaixando em cima de mim Vem gostosinho É Gabriel Leal Transcrição e Legendas ETC FILMES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL